Terminada a época da reconquista, Bruno Lares convidou os jornalistas não para uma conferência de imprensa, mas sim para uma conversa. O palco é a 360 no Caixa Futebol Campos e está prestes a começar. Venham comigo. A pergunta é difícil, porque como fui pai com uma idade mais avançada, nem me lembrei que um dia posso vir a ter, tenho o meu pequenino. Eu acho que o mais importante, realmente naquilo que é o nosso caminho, que é a nossa vida, e aquilo que me deixa realmente satisfeito, é deixar a marca. E quem se dedica tanto a uma profissão, eu à minha, vocês à vossa, e depois ter um registro como este fantástico de ser campeão nacional, deixar uma marca e entrar na história, primeiro do Benfica e no futebol português, acho que é um sinal muito grático e que, depois de 20 anos de carreira, e de tudo aquilo que nós abdicámos, que compensou. E realmente é esse o... tem que ser esse o significado de uma vida, é nós irmos fazendo o nosso trabalho e quando olhamos para trás, perceber que todo o caminho que nós procuramos teve um significado. e isso acho que é o momento marcante, é isso, é esta caminhada de 20 anos que termina com... termina, que neste momento acontece com o título nacional. Olha, foi numa situação que já não estava à espera, porque há o primeiro momento que não acontece e depois, num segundo, mais à frente, após o ano novo, em que não estava à espera. Foi num dia de trabalho em que chego a casa por volta das 8h30 e recebo uma chamada para voltar ao Seixão, de onde tinha estado aqui a trabalhar o dia inteiro para preparar as coisas para a equipa B, porque tínhamos jogo salvo erro com o Porto B e após esse dia de trabalho foi regressar, foi regressar à base e falar com o Presidente. Não, é... a primeira ideia é um sentimento de... de ter uma oportunidade para mostrar trabalho. E foi... é essa a minha forma de estar, foi sempre essa forma de... que nós encararmos cada jogo, às vezes uma forma de tirar a pressão dos jogadores é isso, é eles não sentirem que estão pressionados para fazer algo, mas sentirem que têm a oportunidade para fazer algo. E foi isso que eu... que eu... que eu... que eu... que eu... que eu ia fazer, aproveitar todos os momentos e enquanto cá estivesse, a oportunidade de, há uma forma de mostrar o treinador que sou, o homem que sou, e também o trabalho que podia desenvolver, foi esse o caminho que fiz porque já sabia o sentido da conversa, o caminho que fiz foi isso, foi perceber que o primeiro espaço é que eu poderia dar para ter uma intervenção positiva e mostrar um pouco aqui o que sou como homem, como treinador e o trabalho que eu podia desenvolver. Não, pensei, pensei, bom. Eu vinha no carro e... e uma das coisas que vi porque... e foi uma das coisas que eu disse logo aqui quando cá cheguei, rapaz, vou me ter humilde a jogar. Foi um sentimento de... Eu não sei, foi a primeira coisa. Eu liguei o carro, meto-me na estrada e começo a pensar nisto. E a primeira coisa é assim, pá, se eu quero deixar uma marca é dar continuidade àquilo que tem vindo a ser feito. Isto mudou-se para a aposta firme na formação, que vocês sabem que começou por Rui Vitória. E eu senti ali, percebendo que... que havia essa oportunidade de jogar em casa, jogar em que as coisas não estavam a correr bem, para mudar a mão coisa é jogar com o I4-4-2 e meter o miúdo a jogar. Na primeira intervenção? Não, a primeira intervenção não foi nisso, foi mais... foi mais um ponto de partida. E dá uma forma agora, olhando para trás, eu já tive a oportunidade de fazer essa referência. Eu acho que tive uma intervenção que, de alguma forma, os marcou. E eu disse isso na altura, após o jogo do Santa Clara, em que tomámos a decisão, o presidente tomou a decisão, queria continuar até ao final da época. Eu tinha-vos dito, até foi... Eu recordo que foi cabo no jornal, que eu disse que senti no olhar dos jogadores que eu ia ser um líder deles, que eu senti isso na primeira intervenção. E o sentimento de intervenção foi... O sentido da intervenção foi... Estamos no balneário, no falneário, como estamos aqui neste momento, e há um momento em que eu me sento com eles e peço para olhar uns para os outros. Olhem uns para os outros. Olhem uns para os outros. Porque vocês, a partir de agora, vão ter que jogar em posse uns dos outros. Quando as coisas não estão a correr bem, e por vezes vai-se fazendo as coisas e as coisas não estão a correr bem, às vezes a essência é apenas as pessoas poderem estar e olhar uns para os outros e perceber, é claro, eu tenho que correr por ti, tu tens que correr por mim, ainda mais, mais um pouco. E quando nós estamos a falar, e da forma como nós podemos falar, e a forma como podemos levantar a voz ou não, ou interagir com eles, ou puxá-los de tal maneira, que eu comecei a sentir que eles me estavam a ouvir, estavam a captar a mensagem, e não há hipótese. E quando nós começamos a entrar e a falar com os jogadores e sentir que eles estão a ouvir, e vocês sabem disso, os jogadores dão ainda mais, podem chegar mais a alguém, se tem alguém que os possa unir ainda mais e fazer jogar como equipa. e eu senti isso de uma forma muito evitiva e eu senti que podia, se as coisas corressem bem, eu podia continuar a ser o treinador deles, e graças a Deus as coisas correram bem, mas foi um momento muito bom e dá uma forma, achei curioso, há uns dias atrás, o Pizinho, numa entrevista também, ter sentido isso. desde a primeira intervenção, nós sentimos que as coisas podiam mudar neste sentido. Apenas a desilusão dos resultados, porque aquilo que me passou, que me passaram quando cá cheguei, nas primeiras conversas, que era com o Presidente, depois com o Tiago e com o Gui Costa, foi que o grupo é bom, está unido, acabou de perder um treinador, um excelente treinador, um excelente homem, e a desilusão que se vive é apenas o resultado e nós temos de ter consciência disso, que o ganhar ajuda a ganhar e por vezes o perder, se não, por vezes não é bom-nos a isto, a perder, a perder e os níveis de confiança não nos ajudar a tentar sair dessa situação. E foi isso que eu senti, senti o grupo triste pelos resultados, desiludido porque tinha acabado de perder também o seu treinador durante três anos e meio, que lhes tinha levado a dois títulos, mas sempre muito unidos e à espera agora de uma nova liderança que indicasse o caminho, apenas isso. A psicologia para os jogadores e mesmo para nós na vida é trabalhar e os jogadores é isso, é tentá-los que... a seguir ao jogo, aquilo que mais custa é nós chegarmos ao primeiro treino. Chegando à realva, a bola começando a arrumar, as coisas acontecem logo de outra maneira e se calhar na vossa vida há a mesma coisa, há um trabalho, há um artigo que não sai bem e vocês vivem a desilusão do momento. quando entram no trabalho vamos em frente e temos que tentar agora fazer melhor. E connosco é a mesma coisa, até mesmo já comigo enquanto treinador, mesmo enquanto treinador, enquanto não chega ao primeiro treino, a derrota ainda cá está, entre nós e estamos ainda a viver a derrota. Depois do primeiro treino e da bola saltar, as coisas já têm que seguir porque jogamos de três em três dias e não há muito espaço para pensar nisso. Por isso, são coisas muito naturais e eu senti isso. A seguir ao nosso primeiro treino, senti, pronto, já estamos em frente, vai-se fechar um capítulo e temos que preparar já o jogo do pessoal. Bom dia. Sente-se que nesta altura é um exemplo para os muitos treinadores de formação, que é um paradigma deseável também, que é os grupos que começarem a olhar por adentro e darem hipótese a todos que se surgiram de treinadores de formação. Sim, sou um exemplo entre muitos. Há muitos anos atrás, nomes mais visíveis do que o meu, já houve o Carlos Queiroz, já houve o Mourinho, já houve o Vila Esboa, já houve o Vítor Pereira, sem número de treinadores que já tiveram as convivências na formação e com sucesso no fóssil profissional. Mas o que é interessante é registar isso e se calhar esses foram exemplos meus em que se continuar a trabalhar e se continuar a evoluir e a crescer e ter a oportunidade de trabalhar a determinados níveis porque faltava, faltava esse senado de poder trabalhar a um nível profissional para entender um pouco melhor aquilo que é fundamentalmente liderar jogadores deste nível. Eu tive essa oportunidade como vocês sabem de estar com o Carvalhão onde tive essa possibilidade de trabalhar com os jogadores de grande nível. outros foram esse exemplo para mim por isso sou eventualmente mais um exemplo de alguém que neste momento possa estar a começar a estudar e a preparar-se para fazer o seu caminho. Não há caminhos iguais eu tenho a possibilidade de se calhar aí sim caso único fazer todo um caminho em que treinei todos os camões de formação dentro do Benfica a equipa B chegar à equipa A e conquistar este título por isso mas sou certamente um entre muitos exemplos quer do Benfica quer do Porto quer do Sporting tenho tido já treinadores tenho feito este percurso da formação e chegado à equipa o principal contigo. Bom dia. Como é que entrou e o por exemplo o Jardens fez alterações o Jardens passou para o bem como é que se motiva um jogador com história no Benfica com o campo no Benfica? Não curiosamente o Jonas não estava no van o Jonas estava lesionado e castigado a motivação tem que ser primeiro tentar conhecer ao máximo possível quer o Jonas quer os jogadores todos perceber quer enquanto atletas quer enquanto homens e depois transmitir-lhe que está uma frase que nós começamos a usar mas mais importante do que a frase é passar aos jogadores essa ideia de que todos contam independentemente do estatuto independentemente daquilo do passado porque nós não podemos viver do passado temos que viver daquilo que vamos fazendo porque quer treinadores quer jogadores se viverem do passado dentro de um mês não tem imposto porque o jogo seguinte é sempre o mais difícil neste momento nós estamos a viver um momento porra mas o próximo jogo vai ser já o mais difícil e nós temos que o preparar dessa maneira por isso independentemente do estatuto do Jonas e da importância que ele tem foi sempre no sentido de ele perceber que pode ajudar muito a equipa e isso ele tinha que estar disponível e esteve sempre a fazer os 90 minutos a entrar como fez com o Feirense com o Bolenses a entrar e a revolucionar o jogo como foi o caso do Portimonense e depois aquela demonstração de classe e aí completamente rendido ao profissional que ele é no jogo que o Rio a entrar dois ou três minutos e estar disponível para ajudar a equipe é apenas isto é nós sermos verdadeiros com os jogadores e explicar-lhes aquilo que eles podem fazer para ajudar a equipe quando o convidaram para a treinadora principal que foi inesperada que estava em casa na conversão desde janeiro falou alguma vez com o convidador não pessoalmente não apenas deseja-lhe as maiores funcidades e quando cá cheguei recordei aqui o que tinha que fazer que eram os três anos e meio de trabalho fantástico com título em que promoveu os jogadores da formação e mais e ao promover os jogadores de formação é o mérito que ele reconheceu enorme de todos os treinadores da formação que aqui trabalham para o trabalho que tem efeito com os jogadores bom dia bem sei que os treinadores conhecem todas as características dos jogadores mas como e quando surgiu a ideia de juntar a parceria Seferovic com Félix que acabou por se revelar tão produtiva através dos treinos ver como as características digamos se complementavam isso acabou também por ser decisivo para o desfecho de época dado o atendimento dos jogadores as coisas acontecem com a naturalidade eu tinha essa ideia como lhe disse a primeira ideia que me deu a cabeça foi de meter o miúdo até vinha eu digo miúdo porque era aquilo que eu me lembrei vocês já perceberam que é o João Félix depois naquilo que foi aqueles dois ou três treinos aquele que mais porque é isto a gente tem que independentemente das questões mais técnicas e táticas isto é um jogo de relações e ligações quer técnicas e táticas e também e também humanas nós também temos de ter esse sentido e eu percebi que aquilo ligava bem fundamentalmente naquilo que é os movimentos e o posicionamento quer de um quer de outro um em que procura os espaços nas costas da defesa e o outro procura os espaços à frente da defesa e logo ali nesses primeiros dias foi um sinal que as coisas podiam funcionar e depois curioso também aquilo que tive a oportunidade também de ler do Seferovic e nós o facto ele é um indivíduo muito importante para a equipa principalmente para aquilo que ele faz no processo defensivo e é isso que eu lhe digo e disse-lhe várias vezes quando o gol não aparecia até mesmo com o João e isso ajudou imenso a que a dupla funcionasse porque o gol poderia não aparecer mas ele não podia deixar de correr principalmente na nossa forma de pressionar e defender e de condicionar e de condicionar o nosso adversário mas tivemos várias vezes o João o Jonas com o Seferovic o João com o Jonas também funcionou muito bem recordando por exemplo o jogo do Moreirense por isso entre estes três jogadores mais aquilo que eu falei convosco também temos o Jota que pode jogar como avançado temos o Rafa que pode jogar como avançado e naquela altura quando vos falei que nós não tínhamos apenas três avançados tínhamos cinco nós ainda tínhamos mais um na manga que naquela altura eu não podia não podia fanar porque eu queria também perceber depois de ter cá chegado primeiro queria perceber porque não foi no imediato queria perceber como é que a equipa ia reagir à entrada de quatro ou cinco atletas da equipa no imediato e depois de perceber essa reação como é que a equipa ia reagir quando eu chamasse o Adel porque o Adel também é um indivíduo que pode jogar ali aquela oposição que faz o jogo e jogar em termínios por isso tínhamos sempre muitas opções para a frente mas sem dúvida que essa foi aquela que jogou mais e que funcionou muito bem como é que sempre que a equipa pode evoluir taticamente na próxima época deixou bastante mas acha que ainda pode melhorar sobretudo com o bolo não a equipa tem que tem que fazer tem que crescer em muitas coisas nós quando cá chegámos isso é uma pergunta curiosa que pode levar a muitas coisas que é por vezes nós analisamos as equipas e e e e olhamos apenas para para as equipas ou quem há pessoas que gostam de fazer análise de equipa em função daquilo de um bom jogo de o que é que é o bom jogo às vezes relacionamos muito aquilo que é a forma de jogar determinadas equipas e procurar sempre aquilo que é a forma de jogar mais próxima do que joga uma equipa como a Manchester City ou como já jogou o Barcelona sair de trás a construir a bola passar pelos médios pelos defesas pelos médios chegar aos avançados e ter um maior posse de bola etc etc e mas e às vezes temos essa noção e levamos sempre a nossa forma de analisar as equipas é olhar para a equipe e levá-la sempre em função dessa forma ou dessa forma de jogar o que eu acho que por vezes é um erro nós temos é que olhar para aquilo que é o conjunto de jogadores que nós temos à nossa disposição e perceber para onde é que os podemos levar porque o que nós queremos ter é rendimento da nossa equipa rendimento dos nossos jogadores e quando nós temos tem gente de brincadeira não é mas os cavões de corrida que nós temos nós temos que os potenciar ao máximo não é não às vezes olhando para aqui o que o Pizzi faz de jogar entre linhas mas a forma de acenarar o jogo a forma de acenarar o jogo do João Félix Seferovic Rafa Servi mais Grimante mais André e vamos tirar aquilo que é o próprio ADN da equipa e do jogador calma temos que marcar gol a seguir mas primeiro temos que dar 50 ou 60 a passo é ir não é natural é ir contra aquilo que eles querem oferecer na equipa por isso o que nós fizemos de início foi perceber muito bem os jogadores perceber muito bem como é que nós podemos relacionarmos com os outros e depois coisas muito simples em termos de organização defensiva uma forte pressão à saída do jogo adversário começar a construir de trás em termos de ofensivos começar a construir de trás pelo nosso guarda-redes e como estávamos a jogar 3 em 3 dias as coisas tinham que ser feitas de uma forma mais lenta e segura e ao mesmo tempo que os jogadores sentissem confortáveis e confiantes a fazer esse caminho não era de um dia para o outro que nós iríamos ter esses comportamentos sem treinar e mais treinar fazer bem ganhar confiança para fazer contra os nossos adversários e uma das coisas que foi fundamentais na altura foi ter uma transição defensiva defensiva forte e esse foi um dos aspectos que vocês também reconheceram que a equipa deu alguns passos em frente e quando perdia a bola recuperava a bola mais à frente ou seja nós crescemos mas em pequenas coisas e nessas pequenas coisas é que nos deram um rendimento daqui a um que é daqui a um que foi o rendimento com o ativo que nós tivemos nestes 4 meses mas há muita coisa para para trabalhar ainda temos que ser uma equipa ainda mais consistente a defender consistente a atacar e tentar ter o equilíbrio porque por vezes e em certos momentos e na falta de um ou outro jogador houve certas coisas especialmente na nossa transição defensiva onde já não fomos tão fortes em que perdíamos a bola de uma área e a bola terminava perto da nossa área um bom exemplo disso é o primeiro gol que nós sofremos em Braga perder a bola numa área e deixámos o nosso adversário entrar na área e fazer um penalti na nossa área isso é um bom exemplo de que as coisas acontecem mas temos de ser mais ronares e mais consistentes para o fazer a primeira reação foi andámos tanto tempo a trabalhar e eles agora vão me dar as regras sobre essa situação não temos que perceber o que é que pode acontecer realmente não a nossa preocupação foi resolver aquilo que tínhamos em mão no imediato e agora tentar perspectivar aquilo que pode que pode vir a ser e vocês já sabem qualquer regra qualquer regra ou qualquer alteração das regras em função do guarda-redes tem mudado o jogo por isso essa seguramente será uma regra que vai mudar o jogo e nós vamos vamos agora porque ainda estamos a trabalhar o nosso staff está lá dentro e está a trabalhar e estamos já a preparar aquilo que é a próxima próxima época e esse é um cuidado que nós temos que ter porque é uma regra que vai mudar o jogo e nós temos que nos preparar para isso mas neste momento até aquilo que foi o final do campeonato preocuparmos apenas com as questões sobre o jogo e sobre o adversário muito boa tarde é um treinador hoje em dia pede-se para além de treinar bem no campo de treino seja também só na vertente da comunicação e o Bruno Lages acho que muita gente concorda trouxe uma alfada de ar fresco no futebol português na maneira como se apresentava semanalmente nas conferências de imprensa mesmo agora nos discursos quando foi campeão isto é algo que foi trabalhado quando chegou a equipa sénior ou sai-lhe assim naturalmente olha esse era o meu maior receio era eu até pensava que era uma lacuna minha e eu pensar que seria uma lacuna minha a forma de poder vir aqui e estar a falar convosco e comunicar convosco é que eu me meti na cabeça tinha que ser aquilo que sou e apenas isso ser verdadeiro dizer aquilo que nós íamos sentindo descomunicar as coisas como elas são e independentemente de estarmos nos bons momentos ou nos maus momentos tentar sempre descomunicar aquilo que nós íamos sentindo e íamos vivendo por isso eventualmente depois podemos aprender e tenho aprendido muito com o senhor que está ali atrás com o Ricardo um ou outro aspecto que nos pode não tanto naquilo que dizemos mas a forma como fazemos isso ainda tenho também um longo percurso a fazer nesse aspecto mas o que me dá o que me dá maior prazer é eu poder chegar aqui e falar convosco da mesma forma como falo com os meus amigos tenho algumas coisas tenho algumas coisas que digo como sabem eu sou um bocadinho de Setúbal sou de Setúbal que falo um bocadinho como os setúbalenses como um bocadinho as palavras corta ali corta lá meto um canão às vezes sai-me um gajo mas isso são eu prefiro ser assim porque é aqui onde sou e é aqui onde quero quero passar a imagem que sou uma pessoa tranquila e e estamos aqui numa conversa de não de amigos mas de passar informação e poder comunicar com os benficistas através de lá Bruno boa tarde e nesse processo de comunicação com os benficistas você contou na equipa e os bons resultados que a equipa foi conseguindo foi criando expectativas gerando expectativas há dois processos neste caminho que são a Liga Europa e a Taça de Portugal que não tiveram o desfecho que provavelmente provavelmente não certamente vocês desejariam e os benficistas quero nos explicar o que é que falhou nesses processos quer na Taça quer na Liga Europa foi dada atenção maior ao campeonato você foi dizendo ao longo da temporada que não mas o que é que falhou nesses processos para que a equipa não chegasse à final da Taça ou não atingisse a final da competição europeia dizem-vos agora porque nós naquela altura há coisas que nós não dizemos mas nós nunca partimos para para nenhum jogo ou seja para o jogo da segunda mão a pensar no resultado da primeira principalmente ou seja não era a nossa estratégia ir ao Alvanade com a segurança do 2 a 1 ou ir a Frankfurt com a segurança do 4 a 2 o nosso objetivo foi sempre de chegar e tentar impor o nosso jogo e isso é uma é a crítica que eu faço à nossa equipa e fiz muitas vezes internamente que eu sentia que nós quando tínhamos algo na mão que jogávamos com uma expressão de travão de mão calma que as coisas vão-nos acontecer e e não aconteceram e até foi um dos receios que eu tinha neste jogo era exatamente isso neste último jogo do campeonato era exatamente isso era nós sentirmos que o empate podia chegar porque quando o empate podia chegar não chegou e só vocês recuarem um pouco aquilo que é o filme quer da Alvanade quer do Frankfurt nós começamos a chegar quando já não temos as coisas seguras e isso é o aspecto que nós temos que fazer é a autocrítica que nós temos que fazer e que eu faço para mim e que já fiz com os jogadores é isso nós não podemos porque aquilo que fizemos quer no campeonato quer nas taças nós podíamos e devíamos ter feito melhor nessas duas competições e não fizemos por culpa própria nós internamente assumimos isso e mesmo quando fomos iluminados falámos falámos sobre isso na altura eu não o quis fazer até por uma forma de não mostrar aquilo que eventualmente podia ser uma fraqueza nossa porque teríamos o campeonato para ganhar mas é algo que temos que regir de imediato nós não podemos ficar à espera que por estarmos a vencer por 2-1 ou 4-2 em uma eliminatória que as pessoas estão seguras porque o bom é isto e com um gol ou com uma situação qualquer o jogo muda as coisas mudam e nós perdemos o controle das coisas e nunca foi nunca foi nossa intenção de o fazer mas mas aconteceu é isto é nós também crescemos ah está é também um dos aspectos para além dos táticos este é um dos aspectos que nós temos que ser ser consistentes e ser e neste aspecto não é de mentalidade vencedora mas é de mentalidade de equipa de elite das grandes equipas da Europa é isto é encarar os jogos independentemente dos resultados com o objetivo de nós jogarmos o nosso jogo e impor o nosso jogo e vencer o jogo e arrumar as partidas e eu senti isso com esta equipa que por vezes podíamos e vocês veem isso mesmo e há um ou outro jogo de campeonato entradas fortes com 0-2-0 e a seguir há um 2-1 e a seguir há um 2-1 e isso são coisas que nós temos que nos crescer não nós temos que chegar ao 3-0 e não dar a oportunidade de fazer o 2-1 recordo-me agora o jogo com a vitória de Setúbal em que damos a oportunidade do adversário ainda ficar vivo para o jogo em janeiro reduziram o número de jogadores no plantel sentiu essa necessidade de estar mais próximo dos jogadores de dar mais atenção a cada elemento do plantel contra ter um plantel igualmente curto agora no arranque da nova temporada sim sentimos por duas razões primeiro quando falámos com o presidente e depois fazeram-lhe os primeiros 15 dias e depois de ter a informação que queria continuar até o final da época duas coisas muito importantes seriam fundamentais de o fazer primeiro quem não estivesse feliz tinha que procurar a felicidade e ser feliz não é estar triste ou seja é não ter a capacidade de poder render e como foi o caso do Ferreira o Ferreira o grande jogador que é e durante aquele tempo dos 5, 6 meses que há esteve não teve a oportunidade de ser feliz não teve a oportunidade de ter o rendimento e nós tínhamos que lhe criar essas condições não é que ele não tivesse esse espaço mas 5, 6 meses aqui com a crítica negativa e tudo o ambiente negativo que estava à vontade dele fazia-lhe bem procurar um outro desafio uma outra oportunidade para que voltasse a ser feliz e foi isso que nós fizemos com ele com o Castilho com o EMA procurarem situações onde pudessem ter rendimento e fossem felizes não é que fosse há um contra o fato de estar aqui antes pelo contrário porque foram sempre provisionais exemplares mas não estavam perdão não estavam a ter o rendimento nem estavam a ter a felicidade de estar aqui é tão simples quanto isto por vezes há jogadores que estão no sítio e não têm a oportunidade de render e têm que procurar outro sítio outro local para render e ser feliz o outro aspecto é esse a minha ideia era trazer dois ou três miúdos que estavam na equipa B e que eu senti que estavam preparados para entrar em janeiro até porque nós já tínhamos passado essa informação quer o ferro quer o time para aquilo que a evolução e a forma e os primeiros cinco, seis meses de equipa B que podiam ter algum espaço em cima assim como o Jota e o Ivan podiam ter algum espaço em cima tínhamos que arranjar o espaço para eles poderem cá entrar foi o encontro das duas coisas da funcidade do clube e desses jogadores que não estavam a ser felizes e depois criar um número reduzido de jogadores para nós termos a oportunidade de trabalhar bem porque trabalhar bem com a intensidade que nós pretendíamos com 25 26 jogadores era muito difícil portanto a lógica do plantel curto com este número de jogadores que vivos agora é para manter agora no início da arena sim até porque não faz sentido ter um plantel muito muito grande quando temos a equipa B e temos jovens da equipa B por isso temos que ir ao encontro daquilo que também é os nossos os nossos jogadores de equipa B havendo a oportunidade de eles poderem subir e poderem triunfar porque mais estes dois o Ferro e o Tiro surgem porque surgiu a oportunidade de eles poderem subir porque se nós estivéssemos com os bons jogadores no plantel não podíamos fazer essa promoção há dois ou três jogadores que vão eventualmente fazer a prep connosco eles ainda não foram informados eu não teria não teria problema nenhum em dizer os nomes mas eu gostava primeiro de informar os jogadores e depois eventualmente nós passaremos essa informação boa tarde voltando um pouquinho atrás há pouco falou que os cavalos do treinador que tem de ser aproveitados pelo treinador que tem de ser aqui um muito foco nos jogadores mas perguntava-lhe agora relativamente a si como treinador que adaptações é que o próprio treinador tem de fazer por exemplo as equipas já conhecem a forma como a Enfica joga menos durante parte dela como é que o próprio Bruno poderá surpreender as equipas adversárias até porque o próprio treinador tem de ter uma adaptação ao jogo digamos assim por exemplo lá como falou no caso do José Mourinho que foi conhecido muito anos no Special End depois parece que é como por ter um jogo muito mastigado e acabou por ser um pouco criticado na forma como não se conseguiu adaptar aos tempos modernos perguntava de que forma é que poderá fazer até com o que esta tarde que estão sempre a evoluir antes jogava-se muitos atacantes mas o Mendes o que é que poderá trazer não sei se ele se adaptou aos tempos modernos porque aquilo que eu lhe digo há uma visão e há uma visão de um jogo muito próprio que é o jogo de saída por trás e jogar com o guarda-redes e jogar com os centrais e ter um olhar para a posse de bola etc que por vezes nos leva a não olhar para aquilo que é também os outros jogos e o jogo de cada equipa mas fundamentalmente das características dos treinadores e eu acho que não concordo tanto com o que você diz do Mr. Mourinho acho que ele procura jogar aquilo que os seus jogadores lhe dão e foi isso que nós que nós fizemos aqui nós seria contra a natura num processo de entrada e de jogar três em três dias eu ia pedir principalmente ou seja o nosso plano era este tentar construir melhor tentar construir pelo guarda-redes ter ligação entre centrais e médios mas quando a bola chegasse entre linhas que tem dois jogadores Rafa, Pizzi Seferovic e Fénix eles tinham que ter também o jogo deles como não é o jogo deles o jogo deles não é tanto de posse o jogo deles é de assarar confrontos individuais de ir para a baliza e porque às vezes nós ouvimos ok o Benfica ganhou mas o seu jogo não é de sucesso e às vezes eu fico a pensar o que é que é de sucesso uma equipe que foge às regras ou aqui é um conceito agora moderno que só há este jogo e que faz 103 golos como há 30 anos não se fazia tem Seferovic com 23 golos Rafa com 17 Félix com 15 Pizzi com rei das assistências ou seja e às vezes é o grande é a questão a questão do treinador de olhar eu quero jogar desta maneira e é contra a natura aquilo que são as características dos jogadores por isso eu não sei se o Mourinho está atrasado ou se já está muitos anos à frente e de jogar em função disto de ter os seus jogadores e a partir daqui daquilo que cada jogador me pode dar eu criar a minha a minha forma de jogar e foi isso foi isso que nós que nós fizemos depois há questões pontuais de perceber o Rafa dá-nos mais coisas em termos ofensivos o Servi dá-nos mais coisas em termos defensivos dos três médios o Samaris a jogar como médio dá-nos uma coisa a jogar ao lado dá-nos outra o Tino dá-nos outras coisas o Feissa dá-nos outras coisas o Ferro dá-nos coisas que o Jardel não dá o Jardel dá coisas que o Ferro não dá ou seja é nesta forma de olhar para cada um deles que depois nós temos que jogar a nossa equipe um dos jogadores que era muito importante na nossa transição defensiva era o Gabriel como vocês como vocês sabem e verificaram e um jogador como o Gabriel ter outro jogador ao lado que tenha esse comportamento ajuda a que a equipa tenha uma transição defensiva mais forte o mesmo jogador jogando com o outro se não tiver um comportamento ou imagina por vezes o que é que nós sentíamos o Gabriel dava passo em frente para ter uma transição defensiva forte e a equipa tinha tempo para se juntar no meio jogando sem engas os outros dois médios ou quem jogasse por ver se tinham os mesmos comportamentos ou ficavam os dois ou iam os dois isso são as características dos jogadores que depois nós temos que ter a capacidade de os fazer juntar para jogar a segunda parte da questão é também olhar para o jogo e para o adversário e perceber primeiro o jogo do adversário e aquilo que ele nos pode fazer nós nestes últimos dois jogos só o título de exemplo se me falhar um ou outro nome de algum jogador adversário as minhas desculpas que às vezes os teus nomes o Rio Ave o Rio Ave tinha uma saída de bola muito boa e o médio centro do Rio Ave o Tarantino quem jogava o lado do Tarantino o Felipe Augusto tem uma saída muito forte ligava muito bem com os médios e depois a capacidade de passe de rodar o jogo de um lado ao outro e nós não queríamos isso o Gasgar com dois pontos assim e subir de um médio e se eu não conseguisse rodar o jogo de um lado ao outro nós íamos ter problemas e entre os dois nós sentimos nesse jogo que o Tine é que tinha que subir e fazer a pressão para o Augusto e o Samaras ficava numa linha mais baixa por duas razões não é tão rápido a fazer essa subida a opção da bola para o pressionado e joga melhor de cabeça que o Tine quando o Rio Ave se sentisse pressionado a bola eventualmente poderia sair para os centrais para o Semedo ou do lado contrário eventualmente podia ser uma bomba ao longo e o Samaras ganhar a bomba ao longo com o Santa Clara já foi diferente sentimos que em função daquilo que é o jogo de Santa Clara que tinha uma saída muito forte pelo central do lado direito também jogou aqui o César e que nós tínhamos que nos pressionar de outra maneira então o Samaras aí já podia dar passo em frente e seriano a pressionar o médio mais próximo dos centrais são estas coisas que eles não sabem que nós vamos fazer mas eventualmente também temos que nos preparar o adversário prepara formas de pressionar também para nos condicionar por isso é isto são situações que cada jogo nos vai ditar em função daquilo que nós olhamos para o adversário ok eles saem a jogar por trás a bola andando centrais vai ao guarda-redes mas com dois ou três homens é suficiente para os pressionar e para os condicionar e para obrigar a jogar longo há outras equipas com eventualmente mais coragem não são mais chatas e levam-nos a ter mais médios para ligar a querer ficar com bola criando os problemas com bola e eventualmente aí nós temos que tomar decisões de dar mais dois ou três passos em frente para poder pressionar ou não e depois que tipo de jogadores é que podem dar mais em frente dar a dar esses passos em frente ou não e isso são características são características dos jogadores e nós temos de tirar partido disso por isso qualquer dos médios o Jetson também tem isso de dar dois ou três passos em frente e ter uma transição defensiva ter uma transição forte por isso é sempre isto é olhar para eles olhar para nós primeiro olhar para eles e depois preparar o melhor 11 para estas coisinhas que vão que se alteram de jogo para jogo o PISI dessa semana é que a única carreira nós é ter que se mudar muitas vezes aos treinadores aos treinadores aos treinadores a gente tem um papel diferente é porque na fase da organização oficial tem esse piso dado às vezes com o treinador e o primal e o treinador é que dá pela profundidade o secretário é que atacava os passos o professor disse que claro o Bruno Lácio mudou-se mais às características dos jogadores ou foram os jogadores que tiveram que se mudar mais a partir do treinador que tem nessa fase quando nós começámos foi foi um meio-meio em termos defensivos rigor absoluto em termos de ofensivos foi meio-meio eu disse-lhes que nunca iria pôr em causa qualquer decisão deles porque eles é que jogam eles é que têm eles é que têm a bola nos pés e as decisões deles são as decisões deles mas que iria ser muito chato no posicionamento e esse foi o ponto de partida um cara exatamente usar mais dentro os naturais por fora ter médios e centrais para construir e ponto a genança a fazer os dois movimentos quer apoio quer em profundidade mas a partir daí fomos crescendo e fomos colocando o Pise por vezes mais em zonas quase pertas do Seferovic como por vezes ele tinha que sentir que tinha que dar a largura como o Ana como por vezes ele tinha que fazer quando a pressão era forte e quando pressionavam o nosso primeiro e o segundo médio ele tinha que baixar e vir à zona de construção e jogar como um terceiro médio ou seja foi nesse foi nesse sentido é uma pergunta interessante porque foi nesse sentido que nós fomos construindo a nossa forma de jogar e em função daquilo que foi os treinos e os jogos e a análise nós fazemos ao nosso jogo fomos percebendo que este jogador pode fazer isto este jogador pode fazer isto este jogador pode fazer isto e que fomos ou seja aquilo que é o nosso posicionamento e aquilo que foi as decisões dos jogadores e o posicionamento dos jogadores fomos criando a nossa forma de jogar e muitas das vezes depois de fazer a análise com os jogadores nós mostrávamos olha aqui vejam o nosso posicionamento vejam onde é que vocês estão vejam quem é que está ao lado e vejam como é que vocês estão a relacionar mais vejam que tipo de comportamento é que vocês fazem e o que é que leva o adversário a fazer e pronto e foi nesse sentido mas o início foi mesmo isso decisões deles que eu sou muito ministro e eu tenho assinado nunca ter jogado mas o mesmo treinador que tenha jogado ele não jogou em todas as posições houve um treinador que foi defesa central outro foi médio outro foi avançado e quando está a falar com o jogador o jogador o jogador é que lá está nós estamos a ver as coisas numa posição de cima em que estamos a ver todos o jogador está a ver aqueles que estão ali ao lado e depois o que eles podem podem fazer ou não e por isso é tentar ajudar-nos a estar no sítio certo em função uns dos outros mas depois dar-lhes total liberdade para tomarem as suas decisões bom dia uma opinião uma opinião uma opinião ver que o João Salve se preferia ficar pelo menos mais um ano aqui para tentar-se cimentar o seu gestão olha recentemente um dos grandes jogadores e já com angústia tudo foi o Gaetano teve uma referência curiosa que às vezes pensamos que trocamos e vamos para melhor e depois de mais chegar ficamos arrependidos aquilo que eu acho e também vejo isso um pouco também para aquilo que pode ser a minha carreira é que nós temos que estar sólidos e criar uma carreira uma carreira sólida e eu tenho tido esse cuidado eu fiz já tenho 20 anos de carreira mas tenho poucos clubes tenho primeiro eu tive seis anos de Benfica depois tive três anos com o Carvalhau já tinha estado dois anos em vendas novas tive dois anos no Anália ou seja é chegar e consolidar eu acho que o João tem apenas quatro ou cinco meses de Benfica eu acho que eventualmente podia fazer bem a ele ter mais não sei se é um são mais mas consolidar ainda mais aquilo que foi esta meia época fantástica para ele ter a oportunidade também de consolidar eventualmente uma posição na seleção nacional e depois com outra uma prioridade eventualmente poder dar um passo ainda maior porque neste momento está num grande clube mas ainda maior na sua carreira e depois há outro aspecto que também tem que ser levado em consideração que é aquilo que é o habitat natural eu saí do meu país com 35 anos e estive 6 anos fora e com 35 anos não foi fácil para mim por isso eu acredito que não seja fácil para o mil 18 de 29 anos saia e comece tudo de novo ou seja novo com novo chegar ter que provar como fez aqui por isso mas isso são decisões que passam principalmente por primeiro ter um clube que tenha capacidade de o comprar mas isso acredito que eu podia dar passos seguros como eventualmente outros jogadores que nós temos aqui ter um percurso mais sólido ter mais jogos marcar uma posição na acção da equipa e depois eventualmente prosseguir a carreira noutro lugar oiça para quem para quem aí vai a vida dia a dia jogo a jogo é quando chegarmos a uma final eu vou dizer isto que marcou marcou a minha carreira eu eu chego eu começo com 20 anos e hoje 27 entro no Benfica aos 30 sou treinador de juniors e quando quando o indivíduo chega aos 30 antes de ser treinador de juniors em que fiz o percurso todo a nossa na nossa cabeça começam a perspetivar-se caminhos e o meu caminho foi dos juniors vir para os iniciados e dos iniciados foi curioso porque a primeira reflexão foi agora vou fazer o mesmo caminho e foi uma uma conexão mais mais estática mais que tipo de metodologia que tipo de treino é que eu vou ou seja eu encontrei jogadores com algumas na cuna nos juniors venho para os iniciados em 4 ou 5 anos eu tenho que repensar a forma de treinar para quando um dia mais tarde que era a minha convicção de chegar a treinar dos juniors estes mesmos jogadores não tivessem essas mesmas junaconas e eu faço-lhe dois anos iniciados dois anos juvenis onde tive a felicidade de ser campeão nacional e depois há um momento na vida indesparado em que eu senti com 35 anos que tinha que tinha que sair e eu tinha eu tinha contrato tinha 3 anos de contrato mais e falei com o presidente em função daquilo que era o panorama aqui na formação eu senti que tinha que sair e um processo difícil o presidente não queria deixar sair mas embora em boa hora o fez e isso permitiu-me eu ter ido para o Dubai quando lá cheguei em que nós chegamos a uma cultura e um país completamente diferente em que se dá esse clique de 35 anos tinha um caminho tinha outro tinha outro tinha outro e o caminho e o que aconteceu não estava nada previsto e a partir daí aquilo que eu sinto e faço para mim que era a minha vida pessoal e profissional é eu vivendo com outra comunidade dia a dia treino a treino jogo a jogo e passado sete anos eu estou aqui por isso eu agora já não não vou mudar nada porque foi mesmo isso vejam quando ou seja quando eu idealizava caminhos tinha um vado a algum lado mas ao mesmo tempo não tinha um vado a nada nenhum quando eu fico tranquilo e concentro-me naquilo que posso fazer que é o meu dia a dia faço júnias no Anani faço equipa B no Anani quero que trabalhar convida-me para pertencer à sua equipa técnica chegamos em Inglaterra quando ninguém fazia esforar e é um campeonato fantástico ou seja onde em Inglaterra entravam apenas os treinadores consagrados nós fazemos dois anos e meio em Sheffield chegámos à Premier League e eu chego lá enquanto sou adjunto venho para a equipa B passado cinco meses estou na equipa A e consigo ser campeão nacional por isso não é ver a mão mas por muito coisa que seja esta forma de pensar foi a forma que há seis ou sete anos atrás me entrou-se até aqui por isso nós para para chegarmos a isso temos que chegar a uma final e para chegar a uma final temos que procurar um longo caminho aqui atrás bom dia na célebre conferência em que o presidente disse que viu a luz e o manter o convidório uma das coisas que ele disse foi que tinha também a preocupação de não queimar quando eu estou a olhar para si também estou a ver uma luz está aí atrás sem campeão eu não consigo te afastar muito fácil disse claramente o presidente disse claramente tinha a preocupação de não queimar o Bruno Maggio se viu logo aí um sinal de confiança e se também temeu quando a equipa a sete pontos da liderança se temeu de sair e queimar com a equipa com os níveis de confiança abaixo não há coisas que eu não penso e ao não pensar não me leva a tomar nada não me rolar um quilinho atrás quando eu estou em conta de junto do Carvalhão na primeira e recebo uma chamada do presidente em que em que em que diz quando vies a Portugal devemos estar juntos para para preparar o teu o teu regresso ao Benfica não me disse mais nada mas eu percebi logo o que é que eventualmente o desafio poderia ser da equipa a ver e depois de eu na altura pensar a pensar que primeira era liga vou aqui para ver mas o Carvalhão olha o presidente negou-me quer formar comigo eu com todo o despeito que tenho pelo Benfica e por ele vou ouvir aquilo que ele tem para me dizer e assim foi o Carvalhão sim senhor liberdade total para formar com ele em determinada altura antes de formar com ele começou a haver um sentimento mais de familiar porque comecei a olhar para mim para aquele que era a minha vida com 42 anos já tinha feito tudo mas ainda não tinha sido pai aquilo começou logo a mexer comigo porque eventualmente podia-me ser dado uma oportunidade de regressar a Portugal e podia ser egoísta da minha parte não vir para o pé do meu filho para para continuarem na terra e quando quando falei com o presidente e e é um fã e é aquilo que eu lhe quero dizer para você perceber aquilo que eu quero dizer e quando eu me falo num projeto de equipe e com 5 anos disse-me apenas isso mas quem está deste nada e recebe aquilo com o percurso que eu fiz quer aqui no Benfica quer enquanto adjunto esses 5 anos podem querer dizer mais alguma coisa do que apenas se eu estou em todo o equipe e eventualmente que a vida é feita de ciclos e a vida dos condos é feita de ciclos não poderia ser nunca pensei que fosse no imediato nunca pensei que fosse em 2 ou 3 anos mas que havia poderia haver algum momento entre o 3º e 4º ano que depois de tudo aquilo que foi feito no Benfica de aposta na formação de aposta do primeiro a chegada do Rio Vitória a conquista de dois títulos porque naquela altura era essa a realidade o trabalho que tinha vindo a ser feito da formação da mesma forma que os veadores quando estão aqui 2 ou 3 anos podem sair para outros patamares e eventualmente poder ter o Rio Vitória essa ambição poder ter para além de 2 ou 3 nomes que estavam lá fora ter também alguém na casa preparado para assumir isso e foi isso por isso a confiança que eu senti foi no momento em que tenho uma proposta de trabalho para passar à equipa B e com 5 anos de duração só mais uma pergunta primeiro se vem a formação de o Benfica trabalhou lá há muito tempo a curto médio prazo quais são as posições em que o centro de o Benfica precisa se reforçar fora do Seixal já para esta época é uma pergunta difícil o mais importante é isto e acho que é que a nossa já era no passado com o ministro Rio Vitória e é algo que nós temos de continuar a seguir em função daquilo que é o plantel daquilo a principal e em função das posições e das macunas que nós pretendemos forçar primeiro olhar para dentro e perceber se temos jogador à altura para no imediato de o colocar aqui também há outra fase que é podendo não haver no imediato em que o jogador pode estar na equipa B e estar na equipa B para ele já não o ajuda a evoluir mas ainda não está preparado sucessivamente para chegar à equipa A poder fazer um percurso por fora olhar também para esses jogadores se não tivermos em casa se não tivermos nesses jogadores que estão a fazer o percurso por fora aí sim ir ao mercado é muito difícil neste momento temos ainda vários se eu for responder à sua pergunta estou a responder à cana dos nomes e eu para já quero passar quero falar primeiro com os miúdos para lhes dar essa informação como nós temos o Ivan que ainda não jogou nós temos o Ivan que ainda não jogou e vocês alguns de vocês eu reconheço que também acompanham a equipa B e eu acompanhei o que mais estava com ele e ele fez uma primeira volta uma primeira volta fantástica assim como como os outros dois guarda-redes o Odin e o meu já agora aproveitando mas o Infica precisa ou não de um guarda-redes tanto se fala neste caso até o Silêncio ou tem no Seixal a solução para essa nós temos de nos preparar é é para também as pessoas perguntam eu percebo a sua pergunta e tem lógica então posso formular isso e diga-me só o Infica precisa de um guarda-redes porque lá podemos não convencer totalmente o que necessita de mais competência nós temos nós temos de estar preparados para também é se perdermos se perdermos jogadores nós não sabemos se eles também têm projetos diferentes ou se aparece um clube que nos leve este ou aquele jogador por isso a forma como nós estamos a trabalhar até hoje até hoje porque ainda não não fizemos no sentido é de preparar aquilo que é eventualmente a 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 poter effectivemento há eventualmente alguns jogadores que têm que sair porque não foram felizes e aí eu assumo sempre a responsabilidade e disse disse a eles que tenho pena de não ter tirado um maior rendimento de alguns jogadores, mas a vida é mesmo essa porque enquanto uns estão a jogar, os outros estão na sombra e não estão a jogar e eu não tive a capacidade de tirar rendimento de alguns jogadores, mas neste momento a preparação daqui em que foi a época, porque vocês sabem às vezes vocês estão muito bem informados, até melhor do que deviam depois desta primeira, porque eu quis estar sempre muito concentrado naquilo que era o campeonato e com estes dois ou três dias em que fechámos a época com os jogadores e com os sócios de alguma forma fechar com dois ou três momentos de semabração é que nós vamos começar a preparar o que aí vem agora, aquilo que andámos a ver não eu diretamente mas parte da minha equipa técnica foi situações em que se perdêssemos qualquer jogador nós temos aqui as funções e isso nós já temos muito bem identificado a partir de hoje é que nós vamos nós vamos definir aquilo que é a situação de cada um para que chegámos ao que todos desejamos temos que continuar mais um bocadinho perguntei aproveitem para perguntar tudo olha, eu faço já agora faço vamos fechar a época hoje depois eu saio de cena vou fugir e não eu quero voltar o mais rápido possível se for possível à minha vida normal comum andar agora na rua dou óculos de chapéu e me meto um bigode de vestiço para ninguém me conhecer aí eu gostava gostava muito gostava muito mas já agora mas é um aquilo que eu às vezes digo às pessoas é neste momento represento aquilo que é ser treinador do Benfica mas eu não deixo de ser o Bruno enquanto aqui estiver e com o símbolo do Benfica eu estou disponível para tudo para fotografias para autógrafos para tudo aquilo que as pessoas entenderem mas há um momento que é muito importante é quando nós estamos com a nossa família no nosso dia a dia acho que também era importante as pessoas respeitarem isso porque eu respeito muito quem nos procura não procuro a mim procuro o treinador do Benfica eu quando saio todos os dias daquela porta e se tiverem lá pessoas à espera para tirar fotografias comigo eu paro o carro saio o carro e tiro as fotografias com todas as pessoas mas quando estou com o meu filho quando estou com a minha mulher quando estou com a minha família quando estou com os meus pais nos sítios onde eu gosto de estar sozinho eu gostava que que vocês desse Senado respeitassem porque porque faz falta realmente a nós montarmos aquilo que é o nosso dia a dia a nossa normalidade e no nosso cafezinho do costume estarmos a meio descansados e tranquilos boa pergunta nós tivemos ali mas tivemos para já dizer que foi um eu tive a oportunidade de afrontar como fizemos uma como fizemos uma volta com o planeta tive enorme enorme prazer em afrontar todos eles com problemas muito 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 próprios de resolver este este jogo de Santa Canara foi um jogo muito interessante de resolver pela forma do Santa Canara jogar o jogo com o Moreirense foi muito interessante porque a determinada altura eles começaram de forma de não jogar com ponta-donança mas com cara e muitos homens ao lado dos nossos médios foi tentar abrir bater homens para depois haver um maior espaço entre os nossos entre os nossos entre os nossos médios jogos jogos com o Porto grandes duelos grandes duelos táticos quer o da Taça da Liga quer o jogo do Dragão jogos de Sporting também pela mudança de sistema que o treinador assim proporciona o jogo de Guimarães foi muito difícil até porque principalmente o segundo jogo do campeonato para além do seu jogo a forma também como nós ainda estávamos não estávamos tão sólidos o jogo de Braga também o Abelmo fez um fez um trabalho fantástico fantástico de com a equipa do Braga estar a notar pelo pelo título o jogo com o Tondema por várias razões mas a forma como nos pressionaram e não deixaram jogar aquilo que normalmente nós jogamos enfim mas cada um deles com problemas táticos muito interessantes quer antes dos jogos e mesmo durante os jogos com atrações que nos deixavam e com problemas e que nós tínhamos de ter a resposta para para corresponder eu gosto muito de médios e aí há dois médios que eu já falei deles o Herrera o Herrera faz tudo o Herrera faz tudo o Herrera constrói o Herrera cria o Herrera marca golos o Herrera pressiona o Herrera corre 90 minutos acho que foi foi o jogador que mais mais me impressionou porque dá uma dimensão ao Porto muito muito grande e eu não o conheço mas aquilo que vejo deve ser também um enorme líder porque a forma como ele joga ele consegue envolver toda a sua equipa e se vocês se recordam nesse jogo a minha preocupação foi essa é onde é que o Sérgio Conceição vai colocar o Herrera numa posição mais de construção numa situação mais próxima da nossa baliza para poder para poder marcar golos e nós estávamos preparados acho que nos preparámos bem para isso e de alguma forma conseguimos anular o seu jogo nesse jogo e acho que esse foi também um dos pontos de partida quando estivemos a defender tirar um bocadinho do jogo quando o quarto árbitro levantou a placa dos dois minutos no dia as coisas foram acontecendo com a monotranidade e os momentos que foram determinantes tem uma história aqui o segundo jogo o jogo do campeonato para Guimarães nós ali nós recuperámos ali alguns pontos principalmente para o Sporting Braga acho que o Porto também naquela altura passámos a estar a cinco pontos e tivemos ali um momento muito bom no final do jogo em que eu disse aos jogadores foi aqui que foi aqui que se começou o início da conquista de Portugal quem sabe que é aqui o início da nossa conquista depois nós tivemos alguns momentos muito interessantes que era o jogo com o Sporting depois a nossa vitória no Dragão e quando estamos em primeiro lugar sentimos que as coisas nos estão na mão mas que ainda temos um longo percurso a fazer porque temos uma equipa com uma enorme liderança do Sérgio Conceição e muito determinada pelos seus jogadores em tentar recuperar e sentimos que eles não iriam facilitar nada por isso foi as coisas foram acontecendo com naturalidade aquilo que nós sentimos foi que não já não podíamos perder depois de estar à frente já não podíamos perder o campeonato duas vezes e quando tivemos sempre essa preocupação de não mostrar aos jogadores que as coisas podiam estar do nosso lado e o maior sinal disso foi uma decisão difícil que eu tive de tomar no último jogo o Ivan e o Yuri ainda não tinham minutos e eu convoquei os dois estavam connosco nos 20 mas depois para o 18 e foi a decisão mais difícil que eu aqui tive eu fomei com os dois e pá tenho que os deixar continuar a deixar de fora da convocatória porque um vão à convocatória para o último jogo podia dar já o sinal que as coisas podiam estar feitas e isso foi aquilo que nós nunca passámos aos jogadores por isso o Ivan não chegou a jogar mas o Yuri jogou nas provas europeias jogou na Taça e Dinamo e não era por entrar alguns minutos que ia ser mais ou menos campeão da nossa parte pelo menos a minha o enorme conhecimento do profissional que é e assim nós vamos sempre as coisas daquilo que é que as coisas podiam estar ao nosso alcance mas ainda não estavam tínhamos que o confirmar e à medida que o jogo aparece os três bons chegaram ao intervalo com o quarto bom 4-1 e o tempo a chegar ao fim que as coisas já não nos podiam fugir não há mais última gostava que ele continuasse ligado ao Benfica mesmo depois terminar sim eu aqui um que ele representa para o Benfica e foi uma coisa curiosa que nós falámos eu quero que ele esteja sempre feliz entre nós a primeira nossa conversa foi essa quero-te ver sempre de sorriso eu sei que estás com dores quero-te ver de sorriso tranquilo e sempre disponível para ajudar e foi o que eu lhe disse agora de férias vai tranquilo vais de férias campeão com 300 gols no currículo hoje quando chegares nós vamos falar se ele continuar opa eu tenho que pagar uma promessa porque eu quero que ele continue como é que se descampinha o Morenha do Special Bank queria saber como é que se ia fazer uma tomada e se pagava 120 mil quando ele pagava para ele não ir eu acho que foi aquilo que eu disse há dois ou três dias atrás eu sou eu sou um de vós podia estar aí convosco o que é que você é o homem comum é aquilo que eu sou nós somos homens comuns é que é nisso que eu me vejo agora que o PAC tira um enorme prazer de fazer o meu trabalho fazer o meu trabalho eu antes de terminar queria-vos também deixar esta mensagem foi uma mensagem que passou mas não passou da maneira como eu estava o tempo passado e aí se calhar eventualmente é aquilo você aí se calhar vai perceber aquilo que eu sou eu às vezes em jeito de brincadeira falei das amongadelas no carro e nós temos muito isso ao longo dos anos nós temos tido essas histórias quando se ganha um episódio ou outro que se partiu um balneário que se destruiu um lixo destruiu o aconar se nós abrirmos essa porta e eu até vi um outro episódio um outro comentário opa a ganhar e com o prémio ah vai parta-lhe o carro e ele vai receber tem dinheiro para comprar outro mas essa é a porta que nós não podemos abrir e essa é a pedagogia que nós temos que fazer que é se eu ao ganhar permitir tudo amanhã quando perder eles vêm cá também partir tudo tem que haver equilíbrio e acho que é isso porque se eu ao ganhar permitir tudo é a mesma coisa com os jogadores ok estamos a ganhar então começamos a dar jeitinhos já não é preciso correr tanto já não é preciso fazer isto estamos a ir aqui e nós vamos perder porque já deixamos de trabalhar como estamos aqui a trabalhar aqui é a mesma coisa nós estamos a ganhar vamos comemorar vamos fazer tudo mas não temos que ir ao exagero porque isto é que às vezes as coisas é de ir ao exagero e amanhã acontece depois episódios de perdemos e há uma porta do balneário partida há isto partido há um vidro de um carro partido há tem que haver equilíbrio nas coisas e acho que é isso que nós temos que ter quer no futebol e naquilo que é a nossa cidade e sem nenhuma direção política mas é isso que nós temos que fazer nós temos que estar perceber o futebol e o que é que é o futebol e fazemos o nosso trabalho por isso aquilo que eu sou é isto é sou um homem normal comum e que tem a felicidade de fazer aquilo que gosta e que tire muito partido daquilo que gosta e tem a felicidade de fazer o que gosta de mérito? não, eu acho que foi muito mérito porque toca num ponto que podemos fazer a ponto por outro lado eu vejo muita gente a falar do Fom Inês Fom Inês Fom Inês isto porreiro o City e o Liverpool o que fizeram o que não fizeram e depois é o seguinte o Fom Inês não é o que é que é o Fom Inês? o Fom Inês é pessoas são pessoas são dirigentes são jogadores e são árbitros e se na Terra se dá mérito ao City e ao Liverpool por aquilo que fizeram porque é que aqui o segundo e a campanha que o Porto fez fantástica com 85 pontos certo? 85 pontos que nos obrigou a fazer 87 duas finais e podem ainda conquistar mais o título e a campanha fantástica que fez na Liga dos Campeões por isso não é de mérito é nem sempre quem o chegar ao fim e ganhar é mérito há vários méritos que tem que ser e o Porto para mim fez uma época muito muito boa e a melhor maneira de descrever essa época do Porto é como o Sérgio Conceição fez é uma época a Porto porque lutou é uma época a equipa grande porque lutou até ao fim por todas as competições em Inglaterra é isto que dizem do Manchester City de Liverpool em Portugal não é isto que nós temos que dizer do Benfica e do Porto está bem? Muito obrigado pela vossa atenção bom trabalho ouvimos um Brunelage pai um Brunelage adepto e acima de tudo um Brunelage treinador que não fugiu a nenhum tema um homem como todos nós disse uma conversa aberta com todos os jornalistas